O atacante Vieira, autor do gol de empate do Azulis jogando contra o Londrina aqui na cidade de Arapongas, falou um pouquinho, Vieira, sobre a importância desse jogo e também desse gol marcado aí, que rendeu mais um ponto aí para o Azulis fora de casa. Seja bem-vindo ao nosso Azulis TV. Muito obrigado. Estou muito feliz pelo gol, é claro, mas sabíamos também que seria um jogo muito difícil com um time de Série B, como é o Londrina, é um gramado um pouco pesado, até demais, na verdade, e tivemos várias oportunidades ali no primeiro tempo, infelizmente não conseguimos concluir em gol, mas tivemos o pênalti e graças a Deus eu pude ser feliz na cobrança, a honra e glória dele. O jogo bem disputado, mas as principais oportunidades partiram do Azulis, as principais oportunidades para abrir o lacar, inclusive, né? É, com certeza, na verdade, isso é fruto de muito trabalho, confiamos muito no que o professor passa para nós durante a semana, que é sempre jogar no contra-ataque, aproximar bastante da jogada. Tivemos várias chances e, infelizmente, também o goleiro dele foi muito feliz ali nas defesas, mas esse é um ponto que é muito importante para nós lá no final do campeonato, vai ser muito importante, pode ter certeza disso.